E aí pessoal, vamos lá, mostrando mais esse instrumento aqui isso aqui é um escandalo cordovox da década de 90, né ele chegou da Itália pra mim nesse estado aqui nada aqui, a única coisa que eu mudei aqui foi essas alças personalizadas que eu coloquei novinha também, coloquei a alça de ombro e a alça do baixo tá vendo aqui, novinha também além da mala dela, né, também que eu coloquei uma mala nova pra ela a mala dela tá do meu lado aqui, tá nas fotos e vocês podem é, é, conferir aí nas fotos a mala é essa aqui, ó, peguei, tirei da caixa pra poder colocar ela, uma lona nova é, alça nova essa cordeão, ela foi mudada a tampa lá na Itália lá em Castelfidardo, na Itália ela já chegou pra mim desse jeito ela é um escandalo cordovox, mas, é, grande parte das pessoas sabe, né a cordovox é um instrumento cabeceira, primeira linha, mas, é a tampa original dela é muito feia então, acho que praticamente todo mundo, não só aqui na Itália, lá na Itália, ou aqui no Brasil, nos Estados Unidos todo mundo, é, todo mundo, é, tira a tampa da cordovox e coloca, às vezes tem gente que coloca a tampa tradicional da, da escandala e tem gente que coloca a tampa AIR, A-I-R, né, que é aquele modelo de folha que eu tenho aqui, esse, esse modelo aqui, ó, é o A-I-R, esse aqui também é um escandala da cordovox e já tem gente que às vezes, essa tampa águia ela é muito difícil de fazer e ela é mais cara também vocês podem pesquisar aí no Mercado Livre no LX, capaz que provavelmente hoje não tem nenhuma gaita com a tampa águia para vender, porque ela é bem mais cara do que o tradicional da Scandado, ela é mais difícil de fazer então isso aqui eu acho que aqui no Brasil eu nem conheço se tem alguém que faz, isso aqui é feito na Itália então essa aqui é uma peça de voz diferenciada, ela é melhor do que essa aqui essa aqui está 12 mil reais e tem outras irmãs dela de lá ali, tem uma outra também Scandado Cordovox também está por 12 mil reais essa aqui vai estar anunciada por 13 aí vocês me perguntam por quê porque todas essas Cordovox a maior parte delas igual essas que estão aqui de 12 mil, elas são em quarta de voz no baixo ou seja, tem quatro vozes no baixo e essa aqui tem quinta tem a quinta voz no baixo ela tem o terceiro castelo que é aquele castelo das oitavinhas então essa aqui é a oitavada no baixo enquanto a maior parte das Cordovox em terça tem três registros no baixo, essa tem seis não repete nenhum registro molinho, molinho ela tem seis registros no baixo enquanto no teclado ela tem o violino tem o clarinete, o flute, o boy, o organ espetáculo de instrumento olha os registros pra vocês verem molinho, molinho tem o desarme lateral olha pra vocês verem o instrumento quando ele é muito tocado dá pra vocês perceber a gente perceber através das percalinas desgastado isso aqui é tudo olha embaixo o instrumento tá como novo, novo, novo vocês verem o instrumento por dentro dá gosto coloquei essas alças novas nela personalizada coloquei a mala nova que tá aqui do meu lado então vai na mala nova olha isso aqui esse aqui é um veludo mas muito macio sabe dá um conforto bem agradável pra quem coloca o instrumento no colo é um tipo de protetor lateral bem grande mas não tem arranhado não tem quebrado nada que desabona o instrumento vai pra vocês verem instrumento de tamanho profissional maneira roxa eu não sei tocar eu vou tentar fazer uns pequenos arranjos aqui só pra vocês ouvirem o timbre de voz que tem esse instrumento vai dar gosto esse aqui precisava estar na mão de quem sabe tocar e eu fico de frente de uma janela de repente dá algum refleto aí a pessoa acha que é mancha eu passo um olho aqui pra proteger o instrumento de maneira que vai passando o dedo às vezes fica as digitais tá mas nada não tem mancha mas nada nada absolutamente nada fazer um por um aqui pra vocês ouvirem o timbre primeiro esse é o natural o outro o outro o último o último aqui é o mais grave o primeiro é o mais quem gosta de tocar chamamé é esse aqui normalmente o mais tocado será o natural que é esse aqui não dá pra vocês perceberem o tanto que esse baixo é macio e tem o som alto e encorpado o instrumento ele é um instrumento diferenciado às vezes no telefone não dá pra captar tudo o som que ela solta mas o som dela é extremamente alto aqui no teclado olha que som ela tá na afinação meio musete não tá com musete 444 não ela tá mais ou menos 442 répte som muito bonito teclado rasinho alinhadinho bem macio e aí Amém. 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 Opa, errei. O violino aqui, ó. Acho que é aqui, ó. Fazer um por um aqui só pra vocês ouvirem o timbre de voz que tem em cada registro, ó. Esse é o bassone. As vozes bem soltinhas. Não tem nenhuma voz presa, nem quebrada. Nada, nada, nada. Eu confiro tudo. Não bate sapetilhamento. Esse é o bassone. Esse é o bandameon. O sax. Esse é o natural, né? O natural é aqui e aqui, ó. Esse é o... O boé, viu? Um violino. Eu tenho dentro, né? Canteio. Isso, é o núm. Um caito. Marcos, aril. Esse aqui fica bonito Mas na mão de quem sabe tocar Tem um amigo meu aqui na frente Tá rindo de mim Ele vai fazer o que? Depois de não saber, é melhor falar Que não sabe tocar do que Ficar falando que sabe E não sai com nada É a pressão do fórum O movimento que eu faço com o fórum Olha, tá a gosto Esse aqui na mão de quem sabe tocar A pressão do fórum é durinha Se você não apertar, vai O resto aqui É o flagete É o flute É o bassombra Ela repete o bassombra Aqui e aqui é bassombra Natural Olha, para o vidro não ficar muito grande Eu posso falar que quem comprar um instrumento desse aqui O que for falar Isso aqui é enfeite distante Mas boa demais Olha as ferragens Tudo novinho, novinho Tá vendo aí? Teclado alinhadinho Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui Para mostrar o sapatilhamento desse instrumento Até o sapatilhamento É diferenciado Deixa esse parafusinho aqui E depois eu coloco Para vocês verem Olha para vocês verem O sapatilhamento desse instrumento Para vocês verem Vou chegar mais próximo Para vocês verem Olha aí Não bate sapatilha Nada, nada, nada Olha a grossura das artes desse instrumento Não sei se dá para mostrar aí a grossura das artes Mas é grossa mesmo Tá vendo? É um espetáculo de instrumento Então quem comprar A partir daqui a pouco Eu vou só almoçar Vou postar no LX No Mercado Livre E no site da loja Armazém do Acordeon www.armazémdoacordeon.com.br Vai na mala novinha Mais dados Sobe a imagem O vídeo Um pouquinho para cima No rodapé Tem meus telefones Tem o site da loja Pode estar entrando em contato comigo O Mercado Livre não aceita a gente passar dados Mas embaixo No rodapé E tem aqui também O telefone e meu site Nós enviamos para todo o Brasil Transportadora Correios Vai na mala Do jeito que vocês estão vendo aqui É o jeito que chega para o comprador A gente não muda nada Tudo novinha Novinha Parte de baixo Não sei se eu mostrei Tranquilo? Daqui a pouquinho Vai estar postado aí Quem quiser comprar Pode ficar satisfeito Que a gente chega desse jeito Para o comprador Quem comprar Fica satisfeito Muito obrigado